Olá, seja muito bem-vindo ao canal DNA Motor. Hoje é o melhor vídeo até aqui. Nós vamos falar sobre preparação de motor Volks a ar. O Marcelo vai mostrar para nós aqui uma planilha muito interessante que você vai mexendo, vai simulando, conforme você vai trocando as peças ele já te dá o resultado que você vai conseguir com aquela fórmula que você colocou na planilha. Mostra para nós, Marcelo, como que funciona isso. Seguinte, pessoal. Eu fui preparar um motor a ar, que é o motor do Fusca, de Kombi, num bug. E eu precisava entender o que eu ia ter que fazer para atingir uma certa potência. A ideia era, na época, atingir em torno de 250 cavalos. O motor não é muita coisa para pensar em rachas, essas coisas. Nossa, não é muita coisa. Mas se você pensar em tirar 250 cavalos do motor que originalmente tem 60 e num bug que pesava 600 quilos, era bem divertido. Ficou bem divertido o carro. Há quem diga que a fórmula de pressão de turbo, a cada 1 kg de pressão você dobra a potência? Bom, porque você quer colocar 4 kg de pressão. Não ia, só com pressão não ia conseguir isso, né? Essa relação de pressão não é bem assim, porque quanto mais você comprime o ar, mais você esquenta, menos as moléculas de oxigênio, fica mais distante. Bom, então, essa planilha eu encontrei na internet, num site chamado fuscaforevers.com.br Foi um engenheiro, inclusive o nome dele é Marcelo também, como Marcelo é inteligente, né? Esse engenheiro Marcelo fez. Não o conheço, dou parabéns para ele, porque ficou muito legal essa simulação, essa planilha que simula os resultados do motor. Então, assim, vamos lá para a planilha para a gente entender o que a gente tem aqui. Bom, como eu falei, ele foi retirado aqui desse site, tá? Você entra, se você quiser essa planilha, entra lá no site e você consegue baixar essa planilha também. Aqui estão os dados, por exemplo, tem o diâmetro dos cilindros. Você consegue escolher todos os diâmetros que tem disponíveis. Então, desde o diâmetro do fusca 1.2, 1.200, famoso, né? 1.300, 1.500, 1.600, pessoalmente a cilindrada para 1.8, 2.400 e aí vai, tá? Então, aqui você coloca, você descobre qual que é o diâmetro do seu cilindro. Eu acho que aqui estava para 1.6. Porque aquele motor que eu usei no bug, o original era de uma Kombi injetada, que já usava 1.6, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 1.6, o diâmetro do Vira, desculpa, o curso do Vira é de 69 milímetros. O comando, você escolhe aqui que comando você vai utilizar, tá? Você tem o original gasolina, você pode colocar o do álcool, o SP2. Depois, você pode botar o angle W110, que é uma linha W, é uma linha para motor aspirado, tá? Tem o 100, 110 até o 160, não sei se hoje em dia tem só esses, mas na época é o que tinha disponível. Quanto mais você aumenta o número aqui, mais potência você vai adquirir, só que você vai adquirir potência em maior RPM. Então, em baixo RPM, vamos dizer assim, o torque fica mais fraco, mas a potência você consegue aumentar bastante, certo? Como eu precisava atingir uma potência, chegar aos 250 cavalos, partindo de 60, eu acabei usando também comando, tá legal? Naquela preparação que eu fiz, onde eu descobri essa planilha aqui. Então, aqui você seleciona o comando, tá? Vou botar aqui da Kombi injetada. O combustível que você vai utilizar, se é álcool ou gasolina. A taxa de compressão, originalmente, se eu não me engano, ele vem em torno de 7, esse motor da Kombi, tá? O pessoal que entende mais de motorário vai saber, tá? A intenção aqui é não discutir a preparação do motor e sim mostrar pra vocês que existe disponível na internet aí uma planilha que você pode estar baixando lá desse site aí, tá? Mas junto do preparador dele, o cara escolhe a taxa que ele quer colocar e simula aí se é o suficiente pra atingir o resultado que ele quer, né? Sim, sim, sim. O cara vai medindo, ó, tá com a taxa de 6, pô, vamos tirar um filézinho ali do cabeçote, vai taxando o motor, né? Você consegue taxando? Troca pistão, troca pistão, não sei se é cavado, pistão dos carros. Esse da Kombi, ele, depois eu troquei pra um cavado, tá? Mas acho que é côncavo, eu não lembro, do original eu não lembro, eu não lembro, porque eu acabei trocando, né? Eu não lembro, sinceramente. Bom, aqui você consegue também descobrir quais são a relação de câmbio que você tem, tá? Tem o original, você pode trocar, por exemplo, o do SP2, tem a relação de coro e peão, é bem interessante. Você coloca até a medida de pneu que você vai utilizar. O modelo do carro, o que influencia no modelo do carro aqui, ó, se eu tiver um Fusca, por exemplo, pegar o Goar, pegar o, se a gente tiver um Fusca, ele te dá o coeficiente aerodinâmico, a área frontal e o peso do carro. Então, no caso aí que a gente tava falando, né? Pula, peso, potência, tudo. Isso, até o Zé do Cachão, ó lá, 885 quilos. Abraço pro Cacau aí, ó. Amigo nosso que tinha um carro desse. É, lindo o carro. O interessante do Zé do Cachão é o seguinte, o coeficiente aerodinâmico, ele indo pra frente e voltando é o mesmo, né? Então, o que tipo de burn, olha isso, ó, o nível de detalhamento. O tipo de burnimento que você vai fazer, se é com, se é mais fino ou se é mais grosso, né? Se é, no caso aqui, deixar original. A série de, como você vai fazer? Você vai manter a série de valor original ou trabalhada. O balanceamento, se você vai deixar ele original, se você vai balancear. Filtro que você vai utilizar, o tipo de escape que você vai utilizar. Então, assim, gente, é muito assim. Tem muita coisa pra você preparar um motor da área. Pra simular a tua preparação do motor da área. Até pra você ficar brincando, sonhando. O que que você vai fazer? O que que... Ah, eu vou preparar o meu motor, eu tenho um Fusca. Vou preparar o meu... Vou botar primeiro uma dupla, uma carburação dupla. O que acontece? Quantos cavalos eu ganhar? Vou ganhar? Ganha pouco. Ganha, sei lá, 5 cavalos. Aí, se eu botar um comando? Ah, ganha mais 10. Então, você vai saber o quanto você vai investir e o quanto você vai chegar. Tá? Lembrando, é um simulador, depende de outros fatores, mas é uma boa base que você tem. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, aqui foi a ideia do projeto. Essa primeira aba aqui. Vamos ver o resultado do projeto. Olha lá. Ele já deu aqui pra gente a cilindrada e a potência máxima. 59 cavalos que tinha, originalmente, esse motor de combo injetada. A rotação vai vir a 4.300 RPM. A rotação da potência máxima é 4.300. O torque máximo vai estar 2.700. O combustível, já tinha lá a gasolina, né? E ele dá um desempenho. Olha que interessante. A velocidade que eu vou atingir em primeira marcha. 33 km por hora. Meu Deus. Traz uma cama aí, um prazer. Não, é muito legal. Olha, 0 a 100 em 16,9 segundos. Isso baseado no coeficiente dinâmico, na potência do motor, no peso do carro, no diâmbito do pneu, relação de câmbio. Quer dizer, truco. Truco. Tá dizendo aqui, olha, de 0 a 140. Duvido que esse negócio pegue a 140. O bug pega, né? O bug pega. Mas você configurou o Fusca aí. Não, não, não. Tá com o bug. Tá com o bug? Mas Fusca pega. Um amigo nosso. O negão. O negão tinha o Itamar. Putz, pegava 160. É, quarta marcha lá, espetando. 160 pegava. Pelo menos no painel dava lá. Aqui tá, ó. Não alcança essa velocidade. Arrancada de 0 a 400. Se eu for arrancada, quanto tempo faz? 23. Sete dias. Sete dias. Bom, pessoal. Aí, ó. Tem a curva de torque. A curva de potência. A 2000 RPM. Vai ter quanto? Vai ter quase 12 quilos de torque, tá? Curva de desempenho. Ele dá... A escolha aqui. Tá aspirada, né? Mas depende do turbo que a gente colocar. Ele dá até o gráfico do turbo. Pra você saber a melhor vazão em que RPM que vai te dar. Enfim. É um negócio muito bem detalhado. Novamente, parabéns pra esse engenheiro, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente teve um resultado. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos brincar. A gente, então, pegou um Zé do Cacharão. O pessoal gosta de Fusca. Vamos preparar um Fusca, tá? Um Fusca com motor 1600, com comando original, a gasolina, com uma Solex. Desculpa. Com um carburador, certo? Com um carburador. Vamos lá. Vamos ver qual a potência. Achei que ele ia colocar tudo que dá aqui. Preparaçãozinha. Reduzir. Só pra gente ter um inicial, pra gente ter um comparativo. Quantos cavalos a gente vai ter no Fusca? Nosso Fusca com carburador. 51 cavalos. Fusca, 1006, com carburador. Aí o pessoal gosta da carburação dupla. Colocar a carburação dupla. Que, aliás, é o que veio original do carro. O pessoal reduzia pra uma pra ficar mais econômico. Mas, a carburação dupla. Vamos ver pra que que acontece. Pra quantos cavalos vão. 55 cavalos. Ó. De uma pra duas, ganhamos 4 cavalinhos. Quase 10% de potência aí, ó. É bastante. É. É que a potência é pequena, né? Principalmente, proporcionalmente, pouca coisa. Mas vamos lá, ó. A gente... Vamos pegar um... Três dados, ó. Potência, 0 a 100 e quilometragem final. Certo? Desse nosso Fusca aqui. Então, a potência, 55 cavalos, de 0 a 100, ele vai fazer em 15.4 segundos. E vai atingir uma velocidade máxima de 141 quilômetros por hora. Mas a gente vai preparar esse Fusca aqui. Vamos fazer uma preparação próxima do que eu fiz lá naquela... Ah, começando a ficar interessante. É, não. Tá muito lento as coisas. 50 cavalos, tá muito lento. Então, vamos brincar aqui. Isso que é o legal. Eu aumentei a cilindrada daquele carro de 1.6. Esse pistão aqui de 85.5, que era o original dele, eu botei em 90,5. É um kit que você compra. Na época da Mali, você troca pistão e camisa. Então, ele passa. Ele passou de 1.6 para 1.8. Precisava chegar de 50 a 250 cavalos. Então, precisava mexer bastante coisa. Eu fiz também... Eu passei o carro para álcool. Certo? Eu não usei carburador. Eu usei uma injeção de combustível dupla. Na época, era uma Fultec FT200 montada no corpo duplo ali de aspiração, tá? A taxa de compressão, eu não vou lembrar exatamente, mas vamos colocar que quando a gente trocou lá, foi para 8,5. Aumentou bastante a taxa de compressão, porque eu lembro que o outro pistão era reto. Então, eu não medi o mecânico que fez para mim, né? Quando eu não desmontava e montava o motor. Era desmontar, eu sempre desmontei. Montar não era muito forte. Sobrava, mas era econômico, que sobrava muita peça. Ele foi turbinado, certo? A pressão que a gente utilizava, o máximo que a gente utilizava foi 1,5. Por que 1,5? Que era a pressão máxima do trabalho da turbina. Então, como eu não queria estourar o motor, nenhum componente dele, a gente deixou com 1,5 kg de pressão máxima, tá? Intercooler não tinha, ele atingiu então uma cilindrada de 1,77, que é 1,8, arredondando 1,8. O câmbio dele era original, só que a quarta era do SP2. Era isso? Não, minto. Desculpa, pessoal. A quarta era original. A relação do câmbio é que era de SP2. Tá? Era o câmbio original, só que trocou a relação para o SP2. Logo quando eu peguei o carro, o bug, ele deu um problema de câmbio, logo no... Cara, é uma desgraça, o carro velho é fogo. No primeiro dia do bug, ele quebrou o câmbio. No original, original, estava original. Todo conceito que vocês têm de cara que destrói carro, cupim de ferro, esquece tudo. Aqui está a personificação da destruição automotiva. Nem tanto, mestre, nem tanto, mestre. Vamos lá. E aí a gente está usando aqui uma roda 205-60-15. Vamos deixar esse pneu aqui mesmo, tá? Bom. Ele foi feito cabeçote, tá? Então a série de válvores foi trabalhada. Aliás, o adulto foi trabalhado, bastante coisa aumentou, certo? Foi feito o balanceamento. O filtro era esportivo e o escape, que vai se aproxima aqui a um dimensionado 4 em 1, tá? O que vai se aproxima do que foi feito. Bom, com aquela preparação que eu fiz no passado, vamos ver o que o Fusca atingiu. Lembrando, ele tinha 50 cavalos. 0 a 100, uns 15 segundos, tinha 50 cavalos quando saía da fábrica, né? Na época eu já não tinha mandado nem isso. Bom, se a gente preparar, para onde? O que vai dar aqui, ó? O resultado, a gente passou para 167 cavalos de potência máxima. Tá uma pau do up. É uma pau do up. Vamos lá. 157 cavalos. Turbinou o carro. Aumentou a potência. Olha que difícil. Mas a gente... Mais do que aumenta em três vezes a potência. É verdade. Mas acho que está faltando alguma coisa aqui, desculpa. Desculpa. Espera aí, gente. Faltou uma coisa. O comando. Eu não troquei o comando. Senão não vai... Senão não gira mesmo. Vai meura bastante agora, ó. Era isso aqui, ó. TCS 10. Certo? Vamos voltar lá, então. Ó. 200... Olha a troca do comando. O que faz? Agora, em vez de a potência máxima, eu via 4 mil e poucos RPM, já via 6 mil RPM. E o torque é 3 mil. Então a gente conseguiu quase 250 cavalos, aproximadamente 250 cavalos. E aí... A gente foi... Num bug. Num bug. Né? Quanto que pesado. Velocidade máxima, 600 quilômetros, 600... É um Terral. Vamos botar foto pra você. Terral, é. Vamos botar aqui a foto dele. Terralzinho, dois lugares lindos, maravilhosos. Saudade dele. Hoje em dia, ele... Ele está na UTI. Com um amigo meu, eu vendi ali. Há uns anos atrás, eu vendi ele pro amigo meu, né? E... Turbinado e tal. Foi lá pra ele. Não sei o que estava lá. Estava legalzinho. Tinha as coisas pra fazer ainda, mas... Estava legal. Estava andando. Bom, coitado desse amigo meu. Vamos lá. Um beijo aqui. Ele... Ele andou uma vez com o carro. Levou... Levou pra uma piscina. Pra... Pra ver a suspensão. Enfim. O motor de lá voltou a rachar no meio. Quebrou. Desgraça total. Mas deixa isso pra lá. Bom. Olha, olha... Mas olha o que a gente atingiu com essa preparação. Num Fusca. Aqui está falando de bolo, mas isso aqui não Fusca. O 0 a 100 do Fusca abaixou de 5 segundos. Foi pra 4.6 segundos. Cara... A 200... Não pega 200 do Fusca. Pega aqui na planilha. Desmonta. A Fusca desmonta. Desmonta. Né? Mais interessante. Partimos de 50 cavalos... Pra 250. Tom um dinheirão... Pra chegar em 250 cavalos. Cinco vezes mais. Né? Hoje em dia você pega um Golf GTI de fato e quer sair com isso daí. Sai mesmo. Sai na roda, praticamente. Na roda. Brincadeira, pessoal. Golf GTI hoje em dia sai com 200... A última versão que eu tive aqui no Brasil com 230 cavalos. Ah, mas quando os caras põem no dinamômetro sai com 230 na roda. É. Bom, pessoal. Lembrando, isso aqui é um simulador muito interessante pra quem gosta do motor a ar. Parabéns pra esse engenheiro Marcel. Até pegar o nome dele aqui, ó. Tem aqui como que se usa... O explicativo de como se usa essa planilha. E o nome dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Engenheiro Marcel Rodrigues. Master Vader. Parabéns, engenheiro. Ficou nota 11 a planilha. Muito bom. Então é isso. Se você aí tem um Volkswagen ou se você quer ter, com certeza você vai precisar preparar. Porque 50 cavalos ninguém merece. Então, pega lá no site do Fusca Forever a planilha. Pra que você consiga saber o que você precisa fazer pra atingir a potência que você precisa. Tá bom? E, se gostou desse conteúdo, deixa um like. Se você quer que a gente faça alguma coisa relacionada. Se você quer sugerir alguma coisa. Se você quer... Se você quer mais o motor a ar. Se você quer... O que você quiser. Escreve aqui nos comentários. Pra que a gente possa ter, então... Saber o que vocês estão querendo que a gente faça. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.